Sobre o Weebly eu vou mostrar como criar um site no Weebly a partir do zero, como criar páginas e como inserir conteúdo nele. Então, partindo do princípio que você já tem uma conta no Weebly, aqui eu estou dentro da minha conta, fiz login com e-mail e senha cadastrados, aqui já tem alguns sites que foram criados, eu vou criar um site do zero. Então, eu clico nesse botão, navego até a parte de cima para adicionar um site. Eu tenho que esperar carregar e ele muda a tela para que eu escolha algum modelo. Então, tem modelos para lojas online, negócios, portfólios. Eu vou escolher qualquer um aqui, não importa, porque depois eu vou deletar as páginas que ele já tem e inserir as minhas próprias. Então, eu estou nesse site aqui, é um site para portfólio de fotografia e eu vou começar a editar o site. Então, ele está criando o site para mim, temos que aguardar alguns instantes. O site foi criado e ele pede que eu escolha um subdomínio, um endereço. Eu vou botar um nome bem genérico, porque esse site eu não quero que... Já tem em uso. Bom, achei disponível, com um nome completamente absurdo. Então, o Wibli funciona por meio dessas caixas. Tudo o que eu quero colocar no site tem nessa barra lateral aqui. Se eu quero colocar um título, um texto, uma imagem, eu seleciono o que eu quero colocar e simplesmente arrasto para a área onde eu quero que ela seja posicionada. Aqui, eu posso colocar uma imagem. Então, essa imagem pode ser uma imagem que está no meu computador, pode ser uma imagem que está na internet. Eu vou buscar uma que esteja no meu próprio computador. Então, eu clico no botão ou simplesmente arrasto a imagem até aqui. Então, eu vou entrar nas minhas pastas. E eu vou colocar uma imagem genérica. Aqui. Ele se encarrega de subir a imagem e de exibi-la na tela. Aqui, um espaçador, que é só para deixar um espaço em branco no site. Eu não quero. Então, eu só passo o mouse por cima e venho até o X, que normalmente fica no canto superior direito, e deleto. Confirmo a exclusão. E ele mantém ali. Arrasto a imagem para cima. Posso substituir, se eu quiser. Eu coloquei uma imagem qualquer. Aqui, eu posso mudar o texto. Só clicando em cima dele. E se eu quiser que as alterações sejam salvas, eu tenho que publicar. Então, eu publico. E a alteração está feita. Eu quero continuar editando o site. Os vários elementos que eu posso colocar estão todos aqui. Eu posso colocar apenas uma imagem, uma galeria de imagens, uma apresentação de fotos ou de slides, um mapa. Posso botar um formulário de contato, um formulário de e-mail, um botão. Posso botar um código para incorporar documentos armazenados em outros serviços, como o Google Drive, SlideShare. Tanto faz. Eu tenho várias opções. Depois, tem algumas opções de formatação, espaçador, divisória. Uma nova sessão para a mesma página. Posso colocar várias mídias. Esses que têm esse símbolo, provavelmente, são para quem paga o serviço. Tem alternativas gratuitas, dá um pouquinho mais de trabalho. Posso colocar um documento, um vídeo do YouTube, um arquivo Flash. Ok. Tem várias opções aqui. Eu vou me focar agora em mexer nessas páginas. Eu não quero essas páginas originais que tem aqui. Eu quero que sejam todas com o mesmo estilo. Eu quero várias páginas com estilo blog. Então, eu venho aqui em cima, no Páginas, e ele me mostra todas as páginas já disponíveis no sistema. Eu não quero essas páginas, eu vou excluí-las uma a uma. Então, seleciono, clicando nela, e aqui eu clico em Excluir. Quero que todas sejam excluídas. Ok. A única página que eu vou deixar... Ah, aqui eu esqueci de deletar essas outras partes, mas tudo bem. Depois eu edito isso. Eu vou agora inserir novas páginas. Como eu faço isso? Ainda aqui no menu páginas, ao lado da palavra páginas, tem um botão de mais. Então, eu vou inserir e aparecem quatro opções. Pode ser uma página externa, um menu não clicável, ou página de blog. Eu vou fazer com página de blog e vou colocar o nome núcleo. Posso ocultar da navegação, ou seja, só eu que sei que existe essa página. Posso deixar com ou sem cabeçalho, eu vou deixar sem. Posso deixar visível ou invisível, apenas para mim, ou com senha. Eu vou deixar pública por enquanto. E a página está criada. Vejam que é uma página do tipo blog, então no canto inferior direito aparece um botão azul para eu criar as postagens. Aqui eu posso editar o texto para colocar uma informação sobre mim, sobre o autor. E aqui as categorias que eu posso adicionar na postagem. Eu quero colocar aqui no início da página, uma postagem com o diagrama do conteúdo. E aqui eu quero colocar uma imagem. Eu vou colocar uma imagem direto do meu computador. Então, eu clico aqui em cima. E eu vou puxar a imagem núcleo. Antes de terminar a postagem, eu vou clicar nesse botão opções de postagem. E eu vou adicionar uma categoria. Vou criar uma categoria fictícia aqui. Célula. Clico para confirmar que eu quero isso. E mando postar. Se eu salvar, a postagem não vai ser publicada. Ela vai ficar disponível para edição. E só vai aparecer para o público a partir do momento que eu entrar de novo na postagem. E clicar no botão postar. Ok. Essa postagem está feita. A categoria que eu criei está aqui. Eu vou colocar... Vou fazer uma nova postagem. Eu vou fazer uma postagem sobre... Membrana nuclear. Então, vamos supor que eu tenha um texto que eu queira colocar aqui. Então, eu vou arrastar a caixa de texto. E aqui eu vou escrever. O que eu quero que apareça para o meu leitor. Vamos supor que eu queira colocar uma imagem explicativa. Então, mesmo procedimento. Eu vou clicar aqui. E vou selecionar uma imagem qualquer do meu computador. Nem sei que imagem é essa. Estou colocando uma aleatória. Tem que aguardar um pouquinho. Até carregar. Olha, até por sorte veio alguma coisa relacionada à célula mesmo. Antes de terminar a postagem. Eu posso querer adicionar mais uma categoria. Vamos supor. Morfologia. Clico aqui para adicionar. E mando postar. Quando eu estiver satisfeito. Com esta página. Eu posso voltar ao link páginas. E continuar adicionando novas páginas. Mas antes de tudo. Eu tenho que dizer que a tarefa de criar a página núcleo está concluída. E agora ela aparece no meu menu de páginas. Vou adicionar uma nova página. Do tipo blog. Pode ser outros tipos. Mas no momento eu quero só blog. Eu vou criar uma página chamada. Citoplasma. Já vou concluir agora. Essa página está criada. Vou criar uma nova página. De blog. Chamada. Membrana. Vou concluir essa página. Posso inserir quantas páginas eu quiser. E posso editá-las na ordem que eu bem entender. Eu vou somente editar mais uma. Que aqui ela tem um texto. Eu posso escrever alguma coisa. Eu posso simplesmente deletar. Essa caixinha de texto. E posso editar o plano de fundo. Alterar cor. Ou até mesmo. Adicionar. Essa aqui tem cabeçalha. Deveria ter colocado sem cabeçalha. Esqueci de fazer isso. Vou criar uma nova postagem aqui. Vou colocar. Membrana. E vou colocar aqui um diagrama. Uma imagem. Posso arrastar a imagem. Se eu assim desejar. E. Vou colocar a categoria. Eu posso adicionar as categorias depois. Nunca esquecer de adicionar. Clicando no azulzinho. Estou satisfeito. Postei. O meu site ainda não aparece para o usuário. Porque eu não publiquei as últimas alterações. No momento que eu publico. Está tudo certo. Vai aparecer. Né. Para o usuário final. Então agora eu vou copiar e colar esse link aqui. No meu navegador. E ele vai mostrar. Tudo o que eu já fiz. Temos aqui a página principal. Que eu esqueci de deletar. Os outros elementos. Né. Eu escolhi um modelo aleatório. Temos aqui o núcleo. Temos a página citoplasma. E temos a página membrana. Conteúdos adicionais. Podem ser adicionados. Na forma de post. Em cada. Uma das páginas. Que tem estilo blog. Claro. Dá para fazer muito mais coisas. Mas com. Isso que eu estou mostrando nesse vídeo. Esse básico aqui. Já é possível criar uma página. Do zero. Eu encerro por aqui esse tutorial. Espero que seja útil. Eu encerro por aqui. 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 Obrigado.